Uma grande competição nacional para tentar integrar todos os estados da federação. Um torneio em mata-mata, entre times classificados, de acordo com seu desempenho estadual. Um torneio que vale vaga direta para a Libertadores. Pode parecer que eu estou descrevendo a atual Copa do Brasil, mas essa era a proposta inicial da Taça Brasil, a nossa primeira competição nacional de clubes. O Uol Sport faz o jogo de 7 erros e te explica qual a diferença entre a antiga Taça Brasil e a Copa do Brasil. Desde 2010, a CBF reconhece os títulos da Taça Brasil como equivalentes ao do Campeonato Brasileiro. Mas existe um argumento a ser feito de que a Taça Brasil seria uma percursora da Copa do Brasil. Ambos são torneios em mata-mata, valendo uma vaga para a Libertadores. As semelhanças estão aí para a gente ver, mas um olhar mais atento revela três diferenças irrefutáveis entre os torneios. A primeira diferença é a finalidade. A Taça Brasil foi criada e desenvolvida para ser o Campeonato Nacional depois de um congresso da Comembol. Em 1958, representantes das principais nações sul-americanas se reuniram no Rio de Janeiro para organizar aquilo que se tornaria a Libertadores da América. Um torneio entre o campeão nacional de cada um dos sete países originais. O Brasil, até esse ponto da história, não tinha um Campeonato Nacional propriamente dito. Então, a Taça Brasil foi criada com esse propósito específico. Mais do que valer vaga para a Libertadores, a Taça Brasil foi criada para a Libertadores. Criada para que existisse um campeão brasileiro. A Copa do Brasil foi criada muito depois, como forma de integrar as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ao futebol nacional pós-Clube dos Treze. O que nos leva ao segundo ponto, a abrangência. A primeira Taça Brasil foi disputada entre 16 campeões estaduais. Não era todo mundo que participava e nem todo mundo entrava em pé de igualdade. O campeão paulista e o campeão da Guanabara já entravam na fase semifinal. As outras duas vagas eram disputadas com chaveamento regional, bem diferente do caráter democrático da Copa do Brasil. Se o Campeonato Brasileiro foi evoluindo para incluir times de todas as regiões do país nos anos 70, a fundação do Clube dos Treze e a organização da Copa União foi um rompimento com esses princípios. A primeira edição da Copa do Brasil foi disputada entre 32 times, o dobro da primeira Taça Brasil. Hoje, a Copa do Brasil conta com 92 participantes de todos os estados da federação. Um torneio abrangente como esse talvez fosse impossível de se realizar no final dos anos 50. Então, é preciso entender o contexto. Na época da primeira Taça Brasil, o futebol ainda era amador em partes do país. Nacionalizar o futebol brasileiro era difícil e a infraestrutura da época tornava um torneio verdadeiramente democrático e economicamente enviado. A Taça Brasil era o campeonato nacional possível para 1959. As regras do seu torneio podem parecer muito diferentes dos atuais pontos corridos, mas isso não diminui o que ela foi. E que bom que a gente tem hoje a Copa do Brasil, um torneio que todos participam e sacia essa nossa sede por eliminatórias em mata-mata. A estrutura da disputa pode até ser similar, mas essas são as três diferenças que fazem da Taça Brasil e a Copa do Brasil torneios diferentes. A Tivoc perguntou e aí a Copa do Brasil A Tivoc A Tivoc Amém.